Música Oi ai meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo super hiper mega divertido E hoje o vídeo tem a ver com Tantantantant Orbeez E vocês estão vendo essa piscina maravilhosa? Não é aquela gente É essa aqui Nós hoje vamos colocar nessa piscina Orbeez Bom, como vocês viram eu mostrei as cartelas Então eu coloquei todos os orbes que tinham naquela cartela aqui nesse copo E a gente vai jogar na piscina depois de me envergulhar Porque tá um calor E a gente deu uma improvisada nessa piscina Porque ela era muito grande Então a gente prendeu ali Já tem algumas aqui dentro Que foi da experiência da Coca-Cola Então essa é a diferença Muita Tipo dando comida pra as galinhas comerem Toma gente Vai Alimenta, alimenta, alimenta E agora eu vou ter que esperar até amanhã Pra poder entrar nessa piscina maravilhosa Bom gente A piscina ficou pronta Ficou maravilhosa com os orbes Ai meu Deus Meu Deus, eu tô caindo Gente, é muito gostoso Faz massagem assim, sabe os orbes A piscina não ficou muito cheia Mas tá muito legal Precisa de muito mais que aquilo que eu coloquei Mas Tá muito legal, gente E é muito bom a sensação Porque Faz meio que massagem, sabe Os orbes ficam se mexendo assim Ai, é muito bom Gente, olha quantos orbes E a piscina continua com bastante Eu tô catando aqui, gente Calma aí Eu falo vocês Eu vou catar mais Meu coração Ai, me estica Tem óbvio de minha boca Ai, ai Tá caindo Tá saindo pelo lado Tá saindo pelo lado Vai, abre Abre a blusa Tá saindo pelo lado Mãe, tá saindo por aqui Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que castiga Meu Deus Pera aí Ai, meu Deus Vai Tá estranho Agora eu vou assassinar Eu vou matar a areia Não Ai Vai ser você, azul Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente, olha como elas ficaram grandes Olha Olha essas rosas Ai, que show Ai, que tudo E agora eu vou nadar Uh Ai, que eu vou ficar de frente Caraca, a gente desperdiçou muito Bom, depois daquilo que aconteceu A gente teve que abrir a piscina E agora a gente colocou mais água Então foi maravilhoso Faz uma super massagem Eu super recomendo E muita bagunça também Bom, gente Eu espero que tenham gostado E se gostaram Fiquem gostei E não esqueça de se inscrever no canal Beijos alegres E até o próximo vídeo Tchau E eu tenho uma dúvida Será que na Coca-Cola Elas vão crescer? Porque elas são Um produto que é pra crescer Na água E eu tenho uma dúvida